Música A Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos comemorou nesta terça-feira seus 43 anos de existência. A solenidade foi realizada no auditório da sua sede em Porto Alegre. Hoje nós tivemos a felicidade de recebermos aqui conosco as instituições parceiras. Nós temos 33 universidades, instituições de ensino no estado que são parceiras da Fundação. E 15 dessas instituições estiveram junto conosco durante o ano apresentando trabalho, ciclo de palestras, o que ajudou a Fundação nesse desenvolvimento desse trabalho que foi feito em todo o estado do Rio Grande do Sul, que é o diagnóstico da demanda que nós temos que atender o nosso interior do Rio Grande do Sul. Tendo isso, nós tivemos também o lançamento do livro, que são as instituições parceiras, que são as pesquisas de ensino que foram feitas nos anos anteriores e que a Fundação deu continuidade a esse trabalho por achar da importância. O presidente Luciano Silveira também destacou as ações da Fundação em 2015. Acabamos de realizar um concurso do Rio Grande do Sul com 120 mil inscritos. Acabamos de completar a área comercial do estágio, onde nós aumentamos o número de estagiários. A escala de governo, através da atualização do servidor público, é um exemplo que nos dá muito orgulho. Vamos qualificar aproximadamente 3 mil servidores este ano, certificados. Parcerias com o Tribunal de Contas do Estado e outras instituições. Então, esse trabalho todo de buscar as parcerias, de fazer mais com menos, de ter esse envolvimento da sociedade, de todas as instituições, é que nos faz pensar que nós podemos levar o Rio Grande sem falar em crise, e sim criar.